A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a questão que nos interessa. Que é saber. Como é que nós entendemos a palavra gravaturgia dos Jesus? A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL E FORECIDO O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O PENSAL E NOSped� O PENSAL A CIDADE NO BRASIL E no iniciozinho da nossa história com a encenação, eu acho que é o texto que mudava para a cena. Até que apareceu um fenômeno alemão chamado Dupte Meinig. E ele adorava diálogo. Tinha uma turma ali do diálogo no seu palácio. Justamente porque ele era produtor e pagava o salário e pagava companhia. Ele começou a determinar algumas mudanças. Um grupo importante de ser radicais no seu modo de trabalhar. Ele começou por exemplo. A comunidade ao todo nascendo. Se daqui a um momento, ela tem 17 de 19. Bastava agora o todo chegar com uma bela educação do contexto. Ele se apresentava por outros cotidianos. O muito importante era a sua opção. E ela deve vir de um texto escrito por uma outra. E isso incomodava muito bem. Quero vê-lo assim. Tem uma coisa que eu vou rir de todos. Sabe? Que teatro. Vem do grande piato. Que significa um piato onde se vai para dele. E não para apenas o povo. Isso incomodava o Dudu ao ponto de buscar uma unidade entre todos os elementos da série. Junto com a sua irmã, que fazia uma espécie de dramaturgista, da companhia, ela estudava os autores, ela produzia traduções o mais fiéis possível, ele começou a se preocupar, por exemplo, com o figurino de um determinado personagem. Se esse personagem, o conhecimento de história acontece na internet, eu preciso encontrar um figurino que dê a identidade dessa época. Parece uma foto, não é uma época. Por quê? Porque ele pensa-se no diálogo como um lugar mesmo. Ele começa, por exemplo, a não ficar sem estudo com os robôs terões, filhos planificais. Ele começa a colocar o diálogo dentro do documento visual. Ele começa a sentir necessidade de produzir uma cena que dê uma perfeita ilusão de que aquela história que está sendo contada esteja acontecendo no momento. Ele faz uma coisa muito importante para nós, que é pensar por um ator em cena. Ele está tentando, engraçadinho, passando por uma dimensão do homem, na sua oportunidade, nessa coisa daquela época. É uma história que ele chega com uma atriz que já está desesperada. A atriz responda, reata, de uma determinada maneira. E pede à atriz que se sinta como se tiver com medo. Não é que você se sinta. Ele diz para ela. Você acabou de desmarsar a água dela de mal. Não tem muita fé, não é? Então, na sexta-feira a água, conta o que não tem. Ele está se referindo à reação que não é necessária para retofrutar em papel. Ela não compreendia com uma busca de identidade em relação ao personagem dela para trabalhar. Tudo o que procura é, ainda sem estar escondo, é buscar uma perfeita ilusão de realidade. Obviamente, ainda sem ter conquistado técnicamente essa escondida. Essa é uma época onde os primeiros atores de uma companhia, em primeiro lugar, ativo e qualquer estrada. Eles precisam fazer o próprio trabalho. A gente está de todas as peças. Na companhia do Michael, não. Os personagens, como é na outra coisa, sendo escalados de acordo com o sentido físico, de acordo com o seu potencial de interpretação. Ou seja, ele é útil ao ator adequado, mas adequadamente. Imagina os primeiros atores. Como ele se sentiu, sabe? Ele começou a trabalhar, por exemplo, coros, que até esse momento eram trabalhados de forma idêntica. Ele começou a trabalhar pequenas distorções, pequenas... Ele desarrumava um pouco os grupos, com o que tinha que tentar dar uma ideia de naturalidade nesse momento. Ele parou, por exemplo, de utilizar um movimento que era mais simples, que era um movimento paralelo para o outro de cena, e com suas obras diaconais, que dão uma sensação de um movimento, mas um peso. Ou seja, ele foi distribuído muitas maneiras de criar essa sensação, essa impressão de realidade no de cena. Não podemos chamá-lo ainda de um primeiro ensanador. Mas... Então, a primeira pessoa tem preocupações no ensanador. E qual é a preocupação? É de tentar dar unidade ao que vai ser colocado no de cena. Ele é vivo enquanto da reação, apontando para uma função que se torna necessária de a criação de cena. Bom, depois que nós temos a efetiva realização, a criação dessa função, com anuário, com estabilidade, que conquistam, realizam esse desejo de criar de cena uma função de realidade. Imediatamente, diria que, como é importante a criação dessa... a realização dessa visão de realidade, aparecem os funcionadores questionando, como é que há um texto na cena? Eu vou ler para vocês um trechinho de uma fala, um texto compatível, um conservador. Ele nasceu em 1835, o nome dele se vai ler dois, essa fala deve ser bem no início do século, o nome da criadagem, mas deve ser no início da produção dele quando... da década de 20 anos. Um texto não pode dizer tudo. Ele vai até um certo ponto, até outras palavras para ele. Além desse ponto, começa uma outra zona, zona de mistério, de silêncio, daquilo que se costuma designar como um lugar de basquera, ambiente, clima, área de vida. Expressar isso é o trabalho do ensinador. Representamos o texto todo, tudo aquilo que o texto pode expressar, mas queremos também escrever para aquela mágica, que as palavras sozinhas não conseguem convencer. Uma parte dessas palavras, a gente percebe claramente um descoladinho da função do ensinador, do relator. O ensinador, as palavras do artigo, na verdade, existe para representar os silêncios do não-dito. Ele vai instaurar na cena esse mistério, isso que não está dito, isso que não foi trocado em palavras. Junto com ele, tem uma outra figura importante que eu gosto, eu creio. Ele é muito conhecido em um ensaio que se chama A Toda a Futebolia Métrica, onde ele reivindica a morte de todos os alunos. O que eu gostaria de pensar é uma nojura. Porque, na verdade, a arte não pode acontecer no caos. A arte é organização. E o autor costuma se deixar levar para a emoção. Então, o que ele abre a cena do segundo rei não é exatamente uma criação, uma relaboração. É uma torrente de paixões, de não se deixar levar por emoções, porque podem aparecer de uma forma lógica ou de outra forma ruim, não é uma forma escolhida, uma forma casual. Então, ele diz que um outro ator, um ator que possa ser considerado um artista, ele não diz que considera isso como possível. Ele diz que o que ele alquenta, na verdade, é trabalhar como uma super mais valente. Ou seja, uma mais valente que tenha um único inteligência, mas uma mais valente. E isso não é possível um ator como ele considera. Só que tem um parêntese, para dizer que é mais uma provocação, uma intervenção, que é mais valente, mas um ator como ele está trabalhando também com o objetivo de construir um ator que possa ser, que possa ser um ator da sua suspensão. Que possa elaborar o seu trabalho a partir de uma organização intelectual. Ao que o autor consiga tratar de seu corpo como se fosse uma máquina que faz exatamente o que ele quer que esse corpo faça. ele vai integrar o trabalho dele com mais capacias, estudos sobre de afudança plenal, vai integrar vários outros produtores. Um outro ator adquina uma maior capacidade física, para que esse corpo possa poder vencer de forma mais aficiência aos seus conceitos de personagem. Voltando ao creme, o autor da supermanidade, ele, no livro que ele escreveu, o seu livro foi publicado, ele escreveu em 1907, e tem um destino de ponto de aluno, ele, o diretor, e um amante do diabo, que é o seguinte, o amante do diabo diz, quer dizer que não se deveria nunca representar realmente. E ele responde, O que adianta para a hora de ficar ouvindo assim? Rampos continuará, sim, e resultar o crime durante muito tempo, e o dever dos seus interventes será fazer o melhor que ele quer. Mas virá hoje, e que o teatro não terá mais pesas para representar, e criará obras próprias que se matem. O que adianta? E essas obras parecerão incompletas quando apenas lidas ou recitadas? Ele responde, sem dúvida. Elas estarão incompletas em qualquer lugar outro de um palco, insuficientes sempre por nos trocar em a ação, a cor, a linha, a harmonia, o movimento e o zanato. Ou seja, desde que entendi definitivamente uma obra incompleto. Não pelo valor em si mesmo, mas o texto entendido com aquilo que mostra a pauta de compradores. Aquilo que fosse baixo. Um texto que fosse confundido com um romance. É um texto que só encontra compradores no ensino. Portanto, o que ele está evitando não é uma substituição do texto colocado mesmo. Ele está evitando uma dramaturgia compreendida a partir de uma outra perspectiva. Não mais a perspectiva apenas da história, apenas do envelho. Uma perspectiva que, como é que o trabalho que o Chile só possa ser contendida a partir das palavras, claro. Mas, principalmente, está a partir da câmera e da outra cena. Uma cena que se mostra presente. Uma cena que se mostra de forma concreta, de verdadeira. Os outros elementos da cena começam a ganhar importância para um espetáculo de teatro. Um cenário, a partir de agora, não pode ser pensado apenas como uma descrição do lugar. Um cenário apresenta o lugar. O próprio Crédito é um cenário. Um cenário apresenta que ele propõe alguns projetos tão bonito para comprar obras, para outro banco, e são sempre projetos capturados. Ele transforma um espaço num espaço capturado. Um espaço do qual... Os vazios serão preenchidos, vazios que eu tenho que sentir, por exemplo, se uma cadeira é uma cadeira de cubo, é a patéia que vai fazer na leitura dessa... esse cubo é uma cadeira. Esse mesmo cubo pode ser mesmo. Vai trabalhar trazendo o público para dentro da história que ele tem que fazer a leitura da história. E não é uma leitura feita para tirar algumas palavras. É um jogo de duas palavras e as coisas visíveis pelo povo agudivo, africúsico, do que está em cima. A cena fechou-se completamente a ilustração de uma fala. Ela passa a ser algo que apresenta uma narrativa própria, que traz uma narrativa complementar com a narrativa realista. Vou dar um salto agora. Quero muito mostrar algumas imagens que vocês têm, para dizer, se quiserem até a pouco conversar um pouco mais sobre isso. Um outro camarada muito importante do teatro, porque durante, e os outros falam aqui, sempre tendo muito respeitado com as fazendas hoje, é algo que me interessa, pensar. Um cara chamado Antônio Arthur. Antônio Arthur, ele não teve exatamente uma obra realizada em cena. Ele escreveu muito sobre o diário. Ele escreveu muito sobre a vida e a realidade. E escreveu muitíssimo sobre a relação dele com esse modo de compreender a realidade. Ele escreveu o seguinte, por exemplo, de um texto chamado A Encenação e a Metafísica. É um texto de 1995. O mais urgente me parece ser a determinação dessa linguagem física, dessa linguagem material e histórica, pela qual o teatro pode se diferenciar da palavra. Consiste em que tudo ocupa a cena, de que todos os sentidos e eles se dirigirem, primeiramente, ao Espírito, como a linguagem da palavra. Essa linguagem é feita para os sentidos, deve, antes de mais nada, apenhar-se e satisfazê-los. Isso não impede que, em seguida, sejamos envolvidos todas as suas consequências intelectuais em todos os pontos possíveis e em todas as direções. O que as pessoas são felizes no livro em desenvolvimento e, então, há qualquer um livro que a gente faz que tem, em seguida, realmente, em seguida, se o представляção de uma palavra a ser uma história de que é um livro de cada um, 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 de cada um. E a história é de verdade que o livro, de cada um, 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 um, de cada um, O texto reconhece a importância do texto como coisa concreta, como elemento sonoro, não apenas a partir dos significados, mas a partir do potencial de produção de sentidos. Então ele vai trabalhar muitas vezes com palavras de um idioma pescando, de índios, de autodidíduos, palavras irreprecidas pelo mundo, apenas pelas personalidades. Ele vai inspirar, em dois, três livros técnicos, palavras francesas, a língua dele, e não vai ser as palavras irreprecíveis apenas pelo poder sonoro que elas podem pronunciar. Ele está procurando uma linguagem que não despreza mais. Ele está procurando uma linguagem que seja efetivamente uma potência de realização, não de comunicação. Não da comunicação entendida como... Já esquece que um recepidor, um recepidor que fala tão bem, que ainda não tem que ser o sofá para o outro jeito de comunicar. É uma comunicação decisiva, mas comunicar no sentido de tocar, no sentido de acertar as pessoas. Ele quer compreender a linguagem, a linguagem da cena, não mais como um método de uso da palavra titular. A linguagem da cena para ele são os sentidos que brocam a partir da luz, a partir do cenário, a partir do grito dos atores, a partir da solidariedade das palavras e de gestos dos atores. O que ele está querendo, e eu não vou falar o que é afetar as pessoas, é acabar com essa... Mas é perfeita a separação que ele tem que preocupar com a outra época. Para ele é fundamental que o acontecimento de Atal se torne uma experiência, uma experiência de realidade. em alguns textos, em muitos textos, ele indica para a cena uma narrativa que seja a narrativa dos sonhos. O que é a narrativa dos sonhos? Todo mundo já acordou assustado, com o coração batendo, acabou de ter um pesadelo. Tinha um dragão muito feio correndo atrás de você. Esse dragão não existe. Como não existe? Se ele não existe, por que você ficou tão afetado por esse dragão? É essa a narrativa que ele está procurando. Ele quer achar não uma aproximação da plateia apenas física ou apenas através do intelecto. Ele está procurando uma linguagem, entender a linguagem como aquilo que afeta. Veja bem, não precisa... Apesar de ele ter criado uma expressão chamada teatro da crueldade, na verdade, tem um manifesto de teatro da crueldade. Quer falar? É o contrário. É, de certa forma, é o contrário. Mas sem negar o uso da palavra. A palavra é fundamental. Ele cometeria uma ingenuidade se ele realmente reivindicasse o fim do uso da palavra articulada. É o cara que mais escreveu... Acho que eu conheço a obra dele enorme. Ele não escreveu exatamente peças. Ele escreveu muito sobre como ele desejaria um outro teatro. Então, a chave para compreender o que Arthur está procurando é essa ideia da narrativa dos sonhos. porque é aquilo que toca, que afeta de forma inexplicável. Afeta, de preferência, pulando essa parte da explicação. Te afeta porque afetou. O problema é conseguir construir no teatro essa presença, realizar-se no teatro essa potência que afeta os sentidos. O que ele reivindica para o teatro é um papel fundamental por um lado e muito difícil de imaginar como seria por outro. Eu, há uns anos atrás, fui ver um espetáculo... Vou dar esse exemplo porque esse grupo falava que, de certa forma, trabalhava com essa perspectiva que é artodiana. É um grupo importante, catalão, chamado Fura dels Baus. É um espetáculo... Exato. Você viu o que é que fica de um galpão? É isso, um aquário? É ele, que vinha com serra elétrica em cima da gente. Pronto, é esse aí, você viu. Exatamente. Pois bem, é um espetáculo que acontecia em um galpão muito grande. As paredes ficavam ocupadas com alguns objetos. Isso significa que a gente não podia fazer o que faz com que se proteger na parede, de encostar na parede e ficar preparado para tudo. Ficava todo mundo pelo centro da sala. E, de repente, começávamos a ouvir algumas explosões... Ao longe, a gente não sabia o que era aquilo. De repente, o barulho de corrente... Meu Deus, o que está acontecendo? E aí, minha mulher aguentou, saiu a adrenalina e a mil. Ela saiu correndo, eu fiquei... Eu vou ficar para ver até onde isso vai. De repente, vem os caras puxando esses galões enormes de óleo, com outros batendo, que era o tal barulho que a gente ouvia, né? E, de repente, por trás dele vinham uns caras com serra elétrica. Não vinham com a serra, vinham com o motor de uma serra elétrica em cima de você. E você que saísse da frente, porque aí ele vinha. Você fugia dele. Apavorante. Minha mulher saiu correndo, não aguentou ficar. Eu fiquei até o fim. E confesso que não posso negar que aquilo me afetou. Minha pressão deve ter ido a 20. Eu fiquei apavorado. Achei que ia morrer ali dentro. Depois tinha uma brincadeira meio rock and roll e tudo. Mas esse início tinha como objetivo te afetar. Mas, desculpa, afetar assim é mole, né? Ele tá me ameaçando. Não é isso que o Arthur tá propondo. Não é isso. Ele tá propondo um caminho de contato, de afecção, de comprometimento da plateia, mas que vá brotar do uso da linguagem. Não a linguagem articulada, apenas. Mas da linguagem entendida como todos os elementos que possam produzir sentido que o teatro oferece. É mais difícil do que o que o Fulha de Oswald fez. Ameaçar com a serra elétrica é mole. Deixa eu ver se... Só pra finalizar o Arthur. O que o Arthur quer, na verdade, é... É criar uma cena onde não haja a diferença entre a realidade e o sonho. Onde isso possa ser compreendido como uma experiência de vida. Exatamente como o dragão que tava correndo atrás de vocês no sonho que fez vocês acordarem apavorados. Claro que o dragão não existe. Ali, naquela... Naquele instante, ele existiu. Existiu de verdade a ponto de a gente ameaçar. O Arthur tinha um carinho enorme pelo Van Gogh. E aí eu trouxe algumas imagens... Ainda tá gravando? Será que pode apagar a luz aqui? Ou menos uma? Só pra... Pra melhorar lá. Obrigado. Ele escreveu um longo ensaio sobre o Van Gogh que se chama Van Gogh ou o suicidado pela sociedade. Eu trouxe um trechinho em que ele fala da pintura do Van Gogh pra gente poder entender um pouco mais do que eu tô chamando de concretude da cena. Exclusivamente pintor, Van Gogh e nada mais. Nada de filosofia, nada de mística, nada de rito, nada de psicurgia, nem de liturgia. Nada de história, nada de literatura, nem de poesia. Esses girassóis de ouro bronzeado são pintados. Estão pintados como girassóis e nada mais. Mas para entender agora um girassol natural, é obrigatório passar por Van Gogh. Assim como para entender uma tempestade natural, um céu tempestuoso, uma planície da natureza, de agora em diante, é impossível não voltar a Van Gogh. O que o Porto tá dizendo aqui, é que esses girassóis, essa tempestade, não são a representação de um girassol ou de uma tempestade. Isso não pretende ser a imitação de algo que não está ali. O que vocês estão vendo, é o girassol do Van Gogh. É a tempestade do Van Gogh. Não a representação de uma outra tempestade. Uma tempestade que já tenha acontecido ou que possa vir a acontecer. Quando o Arthur diz que agora, para se entender um girassol de verdade, é preciso voltar a Van Gogh, o que ele quer dizer é que são duas coisas. O girassol de verdade e o girassol do Van Gogh. São duas coisas igualmente reais e igualmente concretas. Van Gogh, quando pinta esse girassol, ele quer que a tinta esteja presente. Ele quer que a possibilidade desse quadro ser coisa no mundo esteja presente. Ele não quer que você esqueça que está olhando para uma pintura. Ele quer que você olhe para ali e veja uma pintura de girassol. É real. É coisa no mundo. Essa pintura, ela é concreta, porque ela não se remete a algo que não está ali. Ela está ali. Ela é isso que você está vendo. O Arthur, com esse desejo de criar o teatro, ou melhor, de entender o teatro, ou melhor, entender a linguagem do teatro, como a possibilidade de criação de uma certa dimensão da vida, e isso acaba nos levando, dentro do meu raciocínio, a pensar na pintura abstrata ou na possibilidade de um teatro abstrato. Ah, já. Deficiência. A pintura abstrata tem como desejo fugir do jogo da representação. Tem como desejo instaurar a possibilidade de uma relação. A priori, a gente pode... aqui, por exemplo, a gente não tem nada ali no quadro. A gente só tem a possibilidade de aquilo ser alguma coisa. Só vai haver obra, nesse caso, inclusive, num espaço entre você e a obra. A obra está ali. É coisa no mundo esperando ser decifrada. Ela te propõe uma experiência. Ela não te conta uma história. Mas isso não impede que você veja história entre você e ela. Não necessariamente a mesma história que ela vai ver, nem que ele vai ver. O que essa pintura está propondo é... Me decifra aí. Diz o que que eu sou porque eu não sei. A princípio eu não sou nada. Mas você pode atribuir sentido a isso que eu estou. É isso que eu sou. Esse é o desejo que Arthur tem, lá na década de 30, de fazer, de construir uma cena que seja uma experiência, obviamente uma experiência humana. O Grotowski, anos depois, vai trabalhar com essa mesma perspectiva. Ele vai buscar exatamente produzir uma relação entre um ator e um espectador. Mas essa relação não necessariamente é a história desse ator. Ou melhor, obrigatoriamente não será a história desse ator. Será aquilo que ele pode transparecer nessa relação. Esse é o modo de pensar a arte, no nosso caso o teatro, não mais, ou pensar dramaturgia, não mais como o espaço do conto, o espaço do relato, mas como o espaço do jogo. Que jogo é esse? É o jogo de decifração. É o jogo do prazer da criação. Não mais, o prazer da criação, não mais atribuído ao artista apenas, mas atribuído à experiência de decifrar uma obra. Bom, falando de hoje, vou dar um outro salto agora, para tentar pensar a dramaturgia hoje, a palavra dramaturgia hoje. Depois que o ator apresenta uma proposta de realizar uma experiência e não mais se contar uma história, o teatro deixa de ser o lugar do conto e passa a ser o lugar da experiência. Como é que pensamos a dramaturgia hoje? Essa é a questão que eu gostaria de conversar com vocês, de discutir com vocês. Mas antes disso, o encenador hoje é uma função fundamental. Houve um momento em que essa função precisou impor sua necessidade. Até hoje ainda chegam para a gente os ecos de que o encenador é uma espécie de ditador. Essa época teve o seu espaço necessário. Afinal de contas, era uma função importante, mas difícil de compreender por muitas pessoas. Hoje em dia, absolutamente isso não é verdade. A relação que um diretor estabelece na criação não é mais uma relação impositiva. Ou pelo menos não deveria ser. Ela é uma relação entre uma função necessária, que é de organização e de defesa de um conceito de espetáculo que está sendo elaborado, e seus colaboradores, que são todos os outros artistas envolvidos nessa mesma história. Vocês já devem ter ouvido uma nova, um novo modo de trabalhar processos, que é o processo colaborativo. Isso nasceu em São Paulo, com certeza, bem citado, quem começou a falar precisamente sobre isso foi o Antônio Araújo, da Companhia Teatro da Vertigem, tem inclusive a tese de doutorado dele sobre isso, sobre esse processo colaborativo, que é nada mais do que, é como eu entendo, nada mais do que uma equipe entendendo que há muitas funções na produção de um espetáculo. Ponto. Não é a eliminação de um diretor. O diretor continua sendo importante. O próprio Antônio Araújo, que fala muito sobre o processo colaborativo, é um diretor forte inclusive, forte que eu digo no sentido da personalidade, no sentido da inteligência, no sentido da elaboração da cena. Mas não significa que ele seja o dono do pedaço. Ele precisa de colaboradores para essa realização. Então, muita gente entende o processo colaborativo como o silêncio do diretor. Não, não. É o diretor com a palavra no tamanho que ela deve ter dentro do processo de criação. Para caminhar para o finalzinho da minha fala, para a gente começar a conversar, eu vou ler mais um trechinho de um camarada que é um autor contemporâneo. Isso para tentar entender como é que o autor... É difícil pensar o autor hoje, já que as palavras precisam dividir seu espaço com o touro da cena. E aí eu trouxe um autor que eu montei duas vezes aqui no Rio, que se chama Valer Novarina. É um cara que está vivo ainda, deve estar há uns 60 anos mais ou menos hoje. Está sendo muito montado na Europa agora, está rodando por lá, está todo mundo encantado com ele. E eu trouxe para vocês aqui um trechinho, que é um texto, de um texto dele que eu montei, e uma cena... Não soltem nada, não, eu vou ler primeiro o texto, tá? Só para vocês ficarem mais atentos a palavra depois lá. Falar nisso, tem som aqui? Oi? Som? Som? Alô? Som? Tem som aqui não, né? Tem? Então tá, porque vai precisar, porque é fundamental as palavras. No teatro, o ator e o espectador trocam de fôlego. É uma cena que não se pode nunca ver. É o lugar da impossível reprodução do homem pelo homem. Uma luta das línguas no espaço. É o drama da língua, a luta das bocas para falar. As palavras travam um combate, representam uma comédia, um drama. Não sei nem falar, nem escrever. Sou enfermo em palavra e impedido em pensamento. É o contrário de uma comodidade, de um domínio, o contrário de um dom. O que é um artista? Alguém que deve se auto engendrar, nascer ele mesmo, nascer só. Que deve fabricar em si o órgão que não cresceu nele. Se ele é dotado, se o artista é dotado, é de uma falta. Se ele recebeu alguma coisa, é algo a menos. Línguas do mundo, línguas do mundo, cujas palavras não venerei, falem comigo hoje. Aprendi a me desviar sempre das coisas, tanto em carne quanto em espírito. Depois, como cada um entrei no mundo, começando primeiro por me dirigir instintivamente a mim mesmo. Sem muito orgulho de ter um corpo que se vê, eu tinha sobretudo muita vergonha de ter que lhes deixar, depois de minha morte, um corpo que fica. Só de pensar em vê-lo como desforços, eu já sentia vergonha por ele. Minha mãe dizia, dá-o a terra, dá-o a terra, dá-o a terra. Eu pensava, pois tomara aquela aceite. Eu aspirava a ser de madeira breve ou rubifão, plástico elastificado ou de metal, metalurizado e não em carne que vai a lugar nenhum. Os inscritos no colégio reunidos, ao me verem fugir de sua sociedade, pegar suas máximas a contrapé, me nomearam João Leão Branco. Objeto de objeto, carregador estúdico, coberto de penas efaminais, doente do tempo, desaparecendo, sem sujeito nu. Doze zombarias. Eu lhes respondi, não. Mas levei minhas súplicas pros bosques, cujos inícios eu levava sim. Senhor de sangue, você me pegou nesse corpo sem me ter preparado. Eu te peço pra me espalhar em silêncio no espaço grande. Tem piedade do homem de breve. Senhor, termina de fazer esse mundo comendo-o. Tal era a frase imbecil que eu ruminava nas minhas infâncias pensadoras de madeira subitamente sobre meu banco, cada manhã indo. Eu lançava ao buraco hordas de tudo. Ele respondia com silêncio, por toda parte. E com surto. Animais, cada hora nem cada minuto que o homem se vê são para serem abatidos. Eu vi no vazio onde basta ver para ver que não há nada. Voltamos do vazio, não achei nada. Não há nenhuma dimensão nas coisas levadas dentre aquelas a que damos vida. Eu vi no vazio que é pior que o cheio. Numa única vida não se vê nada pior. Não sei se deu para ouvir tudo, porque o som não está perfeito. Imbecil teorista. Deixa eu tirar o som. Pois é. Mas eu vou falar um pouco do motivo de ter apresentado esse trechinho. O Novo Arriná constrói um texto que não exatamente conta uma história. Mas ele apresenta possibilidades de muitas histórias serem entendidas a partir do que ele diz. A primeira vez que eu li esse texto, eu vou dar só um relato de como foi a mista. O animal do tempo. É uma parte de um texto maior que se chama... Discurso aos animais. A Ana me convidou para dirigir esse trabalho e eu li... Ana Kfouri. Ah, é? Olha. Foi. A gente estreou lá, depois a gente fez em outros lugares, no CJF. Mas eu vi a Ana Fernanda fazer uma ópera. Sim, ela dirigiu uma ópera no municipal há uns anos atrás. Há uns 5, 6 anos atrás. Eu vi ela fazendo blasfêmia. Nossa! Foi quando ela veio para mim. Exato! Das antigas. Então, o Novo Arriná, ele elabora um texto que pode ter muitos sentidos. Ele trabalha com muitas referências da cultura ocidental. Ele se refere à religião cristã, ele se refere ao judaísmo, ele se refere à estrutura de pensamento platônica. Ele se refere ao modo de pensar de todos nós. Mas nunca numa frase inteira. É sempre em frases partidas. Onde você pode compreender as coisas que te disserem respeito. Era muito bacana apresentar isso, que eu preparei a Ana durante muito... Ah, esqueci de contar a minha experiência. Quando eu lia o texto a primeira vez, não entendi nada. O que é isso? Não quero dirigir isso. Mas como eu vou dizer que eu não quero dirigir isso? Aí fui até a primeira leitura. Ao ouvir a Ana lendo voz alta, tudo fez sentido. Eu lembrei imediatamente. É abstrato e, assim, as palavras... Na verdade, a tradução de um texto como esse é quase uma segunda escritura. Tem autoria nisso. Porque, como ele não concentra no significado das palavras, e sim no que essas palavras podem indiciar como sentido, o tradutor precisa ser sagaz e entender muito precisamente qual é a proposta desse autor. É bem difícil. Vocês vão ver o finalzinho do espetáculo daqui a pouquinho. Vocês vão ver que são palavras inventadas, são palavras que não existem. Então, ele mistura neologismos com trechos muito significativos em relação à nossa cultura. É com essa mistura que ele vai trabalhando e é essa mistura que faz com que a gente enxergue sentidos naquilo que está sendo dito. Então, como a Ana lendo em voz alta a primeira vez, aí sim as palavras fizeram sentido para mim. O meu erro foi ter lido em voz baixa. Ou melhor, sem voz. Ter lido mentalmente. Justamente essas palavras que ele escreve não estão dirigidas... Oi? Exatamente. Essas palavras não estão dirigidas apenas ao intelecto, entendeu? Elas estão dirigidas também aos sentidos como um todo. Então, aí eu pude montar o espetáculo. Se não, eu não ia montar. E aí, vamos ver o finalzinho, então? Som. Pode soltar. Está rodando? A espilha. O escalário. Pode deixar aí. O ventisco. O muro. O fuchilo. O lefandrio. A galupa. E o increto. O encreto. O narcilo. O narcilo. O narcilo. Áureo. A giminestra. A giminestra. A lousa. O drânio. O ginelo. O ginelo. O gigilo. O semelito. O semelito. O codo. O lipiano. O lipiano. O gracioso. Foi uma opção minha. Ele trabalha... Acho que são 50 palavras que ele anumera no finalzinho. Então, a nossa opção foi trabalhar com uma ideia que ele costuma desenvolver nos textos dele, que é a ideia da nomeação. Então, foi uma escolha nossa fazer com que ela nomeasse a plateia. Era tão impressionante como a plateia ficava feliz de receber esses nomes. Porque era como se fossem nomeadas pela primeira vez, assim. E eu não tinha noção dessa... Da potência da nomeação mesmo. O que isso significa. O que isso significa dar nome. Eu nunca tinha pensado de forma tão concreta sobre isso. E fizemos uma temporada no CCJF. E fazíamos sempre um debate depois do espetáculo. E aí, um dia, um cara que estava claramente aborrecido, pediu a palavra e falou, Por que vocês fizeram isso? Bom, não te fez porque achou importante fazer. Não. Vocês estão de sacanagem comigo. Não, de forma alguma. Só pode ser. Mas o cara tinha ficado o espetáculo inteiro. Eu sempre preparei ainda para ter gente levantando e indo embora. Isso nunca aconteceu. Agora, as pessoas... Nem todo mundo gosta. Não significa que tem que gostar. Mas ele esteve no espetáculo até o fim. Ficou para o debate para ainda tentar entender o que a gente está querendo com isso. Eu adorei esse camarada. Ele deve ter me odiado até hoje. Ele deve ter xingado toda a minha geração. Mas o que eu mais gostei é que ele foi afetado. Ele não se negou... E gostei mais dele ainda. Ele não se negou a essa afecção. Ele poderia ter levantado. Tem um diretor polonês que diz que... É um dos mandamentos dele. Que ninguém tem o direito de se levantar de uma peça de teatro. Tadeusz Kantor. E foi barato. Sem eu ter dito nada para ele. Ele não se levantou e não foi embora. Ele veio brigar com a gente. O que, para mim, me coloca... Essa figura... Exatamente dentro da dimensão da experiência. O que Nova Rinat propõe... Com o seu texto... É eliminar o personagem... E tornar protagonista das suas peças... A própria linguagem. Mas não uma linguagem como uma coisa... Como aquilo que se diz... Como aquilo que se explica. A linguagem... Entendida como potência... De produção de sentido. Não como um sentido específico. Mas como a possibilidade... De produzir sentido. Então, agora para encerrar de verdade... Estou dizendo que vou encerrar um tempão já. Agora para encerrar mesmo. É um último textinho do próprio Nova Rinat. Ele pensava ter sido concebido pela língua. Que o que ele fazia... Não dizia respeito à literatura. Mas a todos aqueles que falam. Todos os falantes. Todos os que um dia ou outro... Se serviram da palavra... Ouvirão a dela se servir. Ele rogava a todos os animais... Que prestassem atenção nele. Os que podem... Os que têm tempo. Especialmente... Certos insetos e pássaros. É isso, gente. A gente pode abrir para um bate-papo agora, né? Vamos lá. Ouvirão a sua forma. Velha,ünstém. Ouvirão a sua forma. Vamos lá.